Gio Giovanni Eu a vi desabrochar, ser desejada Uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo, por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos, me sentindo tão sozinho É muito sofrimento, não é? No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento E eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor da minha vida é você Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos, me sentindo tão sozinho O que mais? No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento E eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Um cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento E eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Um cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor da minha vida é você Estou casando mas o grande amor da minha vida é você Estou casando mas o grande amor da minha vida é você Obrigado, Jean Giovanni Obrigado, Frank. Parabéns. Parabéns, obrigado. Valeu. Todo dia a mesma coisa Eu já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Passo a noite acordado Pensando em você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde está o teu carinho? Seu amor não é como antes Não vamos ficar parados eu e você Vendo o nosso amor morrer E a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde está o seu carinho? Seu amor não é como antes Não vamos ficar parados eu e você Vendo o nosso amor morrer E a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Porque não vivo sem você E aí, eia! O nosso amor é lindo Te amo e você me ama O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama E o nosso amor é lindo Iê, 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 não vivo sem você. Iê, 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 não vivo sem vocês. Eu queria que vocês recebessem com o carinho que vocês recebem o Dom em Juan sempre, esses nossos amigos, Gia e Giovanni! Minha pequena, não posso viver sem você, então entenda que o meu amor é tanto que vai virar lenda. Minha pequena, minha pequena, não posso viver sem você, então entenda que o meu amor é tanto que vai virar lenda. Minha pequena, minha pequena, passou por mim, cheia de charme linda, todo interessante. O seu perfume me parou por um instante, com cara de bumbum eu fiquei na rua. E percebi que meu coração pulava aqui no peito, que ninguém nunca me deixou desse jeito, e que meu amor tinha que ser dessa mulher. Minha pequena, minha pequena, não posso viver sem você, então entenda que o meu amor é tanto que vai virar lenda. Minha pequena, minha pequena, não posso viver sem você, então entenda que o meu amor é tanto que vai virar lenda. Minha pequena, minha pequena, não posso viver sem você, então entenda que o meu amor é tanto que vai virar lenda. Minha pequena, minha pequena, não posso viver sem você, então entenda que o meu amor é tanto que vai virar lenda. Minha pequena, minha pequena, minha pequena, não posso viver sem você, então entenda que o meu amor é tanto que vai virar lenda. Minha pequena, minha pequena, minha pequena, minha pequena, não posso viver sem você, então entenda que o meu amor é tanto que vai virar lenda. Minha pequena, minha pequena, não posso viver sem você, então entenda que o meu amor é tanto que vai virar lenda. Minha pequena Minha pequena Não posso viver sem você, então entenda Que o meu amor é tanto que vai virar lenda Minha pequena Pequena Obrigado! Obrigada! Aqui é a Franca Tô no seu cabelo igual shampoo e creme Tô na sua boca, escova de dente Eu tô nos seus olhos assim como lente Entrei na sua vida e foi de repente Tô no seu sorriso como aparelho Tô na sua frente, eu sou o seu espelho Tô nas suas mãos, sou o seu volante Tô ao telefone, eu sou o seu diamante Tô na sua vida de qualquer maneira Tô na sua vida mesmo que não queira Tô na sua vida, eu tô Na sua vida, eu sou Na sua vida, sou seu grande amor Tô na sua vida de qualquer maneira Tô na sua vida mesmo que não queira Tô na sua vida, eu tô Na sua vida, sou seu grande amor E pra cantar comigo, eu quero chamar ele Jean Giovanni Vai lá, garoto Tô no seu pescoço, sou o seu perfume Do jeito de me olhar quando está com ciúme Tô no seu coração, então por que não assume Sou aquela promessa que você não cumpre Sou o travesseiro que você abraça Naquelas noites que o tempo não passa Sou aquela coisa que você não quer Mas quando quer não acha Tô na sua vida, eu tô Na sua vida, sou seu grande amor Tô na sua vida de qualquer maneira Tô na sua vida mesmo que não queira Tô na sua vida, eu tô Na sua vida, eu sou Na sua vida sou seu grande amor Tô na sua vida de qualquer maneira Tô na sua vida mesmo que não queira Tô na sua vida eu tô, na sua vida eu sou Na sua vida sou seu grande amor Tô na sua vida de qualquer maneira Tô na sua vida mesmo que não queira Tô na sua vida, eu tô, na sua vida eu sou, na sua vida sou seu grande amor Obrigada meninas Valeu Nandinha Amiga Me perdoa por eu te tratar desse jeito Mas não teve perdão, te matei no meu peito Descobri que te amo, mas gosto bem mais de mim Amigo Tô deixando você, somos dois ex-amantes Nada mais entre nós pode ser como antes Se me fiz entender, nós chegamos ao fim Ai, me dói, mas vou ver minha vida Eu te amei de paixão, mas não tive saída Eu fui sempre a reserva do seu coração Se eu lutei pra te ter por inteira E não tive, se não fui capaz A verdade é amor, que a metade eu não quero mais Aceite o meu, solene a Deus, felicidade Não vou negar, eu vou chorar Sente saudade Não se preocupe, eu não saí Por outro amor, não foi assim Só te deixei Porque troquei Você por mim Não me dói, mas vou ver minha vida Eu te amei de paixão, mas não tive saída Eu fui sempre a reserva do seu coração Se eu lutei pra te ter por inteira E não tive, se não fui capaz A verdade é amor, que a metade eu não quero mais Aceite o meu, solene a Deus, felicidade Não vou negar, eu vou chorar Sente saudade Não se preocupe, eu não saí Por outro amor, não foi assim Eu só te deixei Porque troquei você por mim Acende o meu, solene a Deus, felicidade Não vou negar, eu vou chorar Sente saudade Não se preocupe, eu não saí Por outro amor, não foi assim Só te deixei Porque troquei você por mim Com vocês aqui hoje No DVD do Jean Giovanni César Menotti e Fabiano Vamos cantar As vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito Querendo te ver Eu saio entre a multidão de uma vulva qualquer Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? E não vi por onde andei Sem você eu me tornei Caçador de coração É isso aí As vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito Querendo te ver Eu saio entre a multidão de uma vulva qualquer Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu E tudo aqui é solidão Cadê você? E não vi por onde andei Sem você eu me tornei Caçador de coração Que energia boa rapaz Esse é amor hein Santana É isso aí É Que resposta hein Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brindou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos E você vai Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda visse em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Desse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim 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 A noite é tudo solidão em mim Depois que nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madrugada, neblina de saudade Recordação, tristeza, o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou Chorando a dor, lembrando o amor que acabou Saudade, sol, dia, madrugada, noite, dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora depois que ele foi embora Deus, nossa senhora, tá demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não, não tem claridade Traça de pranto na mesa brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza sozinha nessa cidade A noite é tudo solidão em mim Depois que nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madrugada, neblina de saudade Recordação, tristeza, o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou Chorando a dor, lembrando o amor que acabou Saudade, sol, dia, madrugada, noite, dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora depois que ela foi embora Deus, nossa senhora, tá demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não, não tem claridade Caça de pranto na mesa brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza sozinho nessa cidade Saudade, sol, dia, madrugada, noite, dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora depois que ele foi embora Deus, nossa senhora, tá demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não, não tem claridade Caça de pranto na mesa brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza sozinha nessa cidade Ainoli, um beijo pra você aqui do Jean E aqui do Giovanni, saúde, felicidade e sucesso Um beijo pra vocês Eu quero trazer aqui no palco Meus parceirinhos Jean, Giovanni É isso aí, come batim Como é doce o beijo Enquanto vem na sua boca Dá uma vontade De levar você comigo Muito bom, se liga aí, vamos lá Come é doce o beijo Quando vem na sua boca Dá uma vontade De levar você comigo Na verdade isso nunca aconteceu É o mundo novo que me apareceu Ah, eu nem sabia que isso existia Um amor tão lindo Só você e eu Cuida de quem? E vem de quem? Eu não adianto Ah, moleque Dentro de mim Você, só você Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade De levar você comigo Mas como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade De levar você comigo Tamo junto e misturado Junto com essa energia maravilhosa A mãozinha lá em cima Batendo na palma da mão Vai voltar pra casa Quando eu te esperar Vizia meu sono Me aconchegar Ser minha alegria Minha estrela guia E chorar comigo Quando eu precisar Cuida de quem? Baby, te ama demais Dentro de mim Você Vamos lá, quero ouvir! Dome a doce o beijo Quando vem da sua boca Quero ouvir, vamos lá! Dá uma vontade De levar você comigo Simbora! Homem é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade De levar você comigo Homem é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade De levar você comigo É isso aí, valeu galera Um abraço latino Valeu! Tudo nóis! É isso aí, valeu a doce o beijo Com as rodas no meu carro No asfalto a deslizar As minhas mãos tremendo No volante a vacilar O vento bate forte No meu rosto e faz lembrar Eu prometi um dia Que ia lhe encontrar Casais de namorados Que se beijam no portão Alguém cantarolando A minha última canção A porta de um cinema A porta de um cinema faz lembrar Que você existe Fujo de mim Procurando Procurando Esquecer Que você existe O seu aniversário O calendário vem falar Um número qualquer Seu telefone faz lembrar A minha boca Há tanto tempo já Sem me beijar Traduzo uma marcura Que dispensa até falar E quando vou pra longe Procurando me esconder E penso num instante Que já posso lhe esquecer O rádio diz Numa canção de amor Que você existe Fujo de mim Procurando Esquecer Que você existe O seu aniversário O calendário vem falar Um número qualquer Seu telefone faz lembrar A minha boca Há tanto tempo já Sem me beijar Traduzo uma marcura Que dispensa até falar E quando vou pra longe Procurando me esconder E penso num instante Que já posso lhe esquecer O rádio diz Numa canção de amor Que você existe Fujo de mim Procurando Esquecer Que você existe Fujo de mim Procurando Esquecer Que você existe Eu conto com você Eu conto com você Nos momentos de desejo Eu quero só você Doce gosto dos meus beijos Eu conto com você No calor da nossa cama Você finge que não vê Que eu morro por você Adormece e não me ama E eu fico aqui do lado E eu fico aqui do lado Amanheço acordado Com você na mesma cama E aí? Fala! Foge de mim 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 Eu quero com você Eu quero com você O que todo homem quer Os delírios e os apagos No prazer de uma mulher Eu quero com você O que um amante ganha Quero seu amor bandido Seu desejo proibido Nesse corpo que me assanha Quero amor sem preconceito Liberado e do jeito Que todo homem sonha E você é jovem Foge de mim Faz tudo errado Me nega carinho Me deixa sozinho Me deixa arrasado Foge de mim Você me apronta Estou no sufoco Estou quase louco De cabeça tonta Foge de mim Faz tudo errado Me nega carinho Me deixa sozinho Me deixa arrasado Foge de mim Você me apronta Estou no sufoco Estou quase louco Estou quase louco De cabeça tonta Eu quero com você Gia e Giovanni Gia e Giovanni Gia e Giovanni Nem mais uma vez E nem alimentar da dor Que esse amor me fez Prometo não te perturbar Com mil declarações E encontrar o meu orgulho Entre essas multidões O brilho desse teu olhar O brilho desse teu olhar foi intenso 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 bastante Confunde sentimentos Confunde sentimentos No calor do seu abraço Te entreguei Te entreguei meu mundo Sobrou os pedaços Não dá pra convertir Meu coração é de papel E o seu de aço E pra cantar comigo Essa dupla apaixonada Gia e Giovanni Deixa com a gente Rodolfo Maia Eu prometo não te incomodar Com mil declarações E encontrar o meu orgulho Entre essas multidões O brilho desse teu olhar Foi intenso Intenso bastante Pra me hipnotizar Me engano em te ganhar Durante muito tempo Em cada um dos meus defeitos O pior é te amar Te entreguei meu mundo E esse foi meu fracasso Confunde sentimento No calor de outros braços Te entreguei meu mundo Sobrou os pedaços Não dá pra competir Meu coração é de papel E o seu de aço Te entreguei meu mundo Esse foi meu fracasso Esse foi meu fracasso Esse foi meu fracasso Confunde sentimentos Meu coração é de papel E o seu de aço Não dá pra competir Meu coração é de papel E o seu de aço Valeu, Gia e Giovanni Valeu, Rodolfo Maia Por amor Eu faço mil loucuras Se você quiser Me sirvo de bandeja Pra você mulher Só pra te ver feliz E mais apaixonada Por esse amor Entrego a minha vida Toda em suas mãos E abro as portas Do meu coração Enfrento, vendo a volta Por qualquer parada Boto a mão no fogo Por essa paixão Pois sei que você Me tem no coração Eu vejo em seus olhos Ao tocar meu corpo Uou, uou, uou Amo você Eu amo você Você tem carta branca Nesse meu coração Amo você Estou de corpo e alma Entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim Por amor Por amor Eu faço mil loucuras Se você quiser E sirvo de bandeja Pra você mulher Só pra te ver feliz E mais apaixonada Por esse amor Entrego a minha vida Toda em suas mãos E abro as portas Do meu coração Enfrento, vendo a volta Ou por qualquer parada Bota a mão no fogo Por essa paixão Pois sei que você Me tem no coração Eu vejo em seus olhos Ao tocar meu corpo Amo você Eu amo você Você tem carta branca Nesse meu coração Amo você Estou de corpo e alma Entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar assim Assim É tanto amor Que esqueço até de mim Você tem carta branca Nesse meu coração Você tem carta branca Nesse meu coração Amo você Estou de corpo e alma Entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar assim É tanto amor E esqueço até de mim E esqueço até de mim Eu vou te amar assim Eu vou te amar assim Eu vou te amar assim Obrigado.